Primeiramente, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós estamos realizando aqui a sessão solene de 50 anos do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro. Nessa ocasião serão entregues moções de aplausos e louvor a psicólogos e psicólogas que compõem o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia. Nesse momento, eu vou convidar para fazer parte aqui do nosso dispositivo o senhor deputado federal aqui do Rio de Janeiro, o deputado federal Reymond para compor aqui conosco. Convidar também para fazer parte dessa mesa o senhor Celca Valcante, presidente... A senhora, desculpa, a senhora Celca Valcante, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, o senhor Pedro Paulo Bicalho, presidente do Conselho Federal de Psicologia, o senhor Felipe Degani, coordenador da Comissão de História e Memória do CRP Rio de Janeiro, a senhora Agnes Palá, coordenadora da Comissão de Intergestora de Regionalização e Decentralização do CRP. Fazer parte também aqui da mesa Agnes Miranda, representante do Sindicato dos Psicólogos do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aqui também, senhor Agnes. Agradeço a presença de todos e solicito que se coloquem em pé para a execução do hino nacional. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cumprimentar também a Agnes Cumprimentar o Pedro Presidente do Conselho Federal de Psicologia E o Felipe Que está aqui do meu lado E cumprimentar a todas E a todos que aqui estão Dizer da alegria desta noite E quero começar a minha fala Fazendo memória de Luiz Felipe No último sábado Na Praça Mauá Um homem que foi para as ruas Há um ano Depois de perder sua mãe E ficar desnorteado Portanto Mentalmente adoecido Vivendo nas ruas A procura de alimento e de abrigo E a procura De uma razão para a sua vida Sem a sua mãe Que a perda não lhe fez bem Pelo contrário Lhe tirou da sua centralidade Esse senhor Esse rapaz Foi morto a pauladas Na Praça Mauá No Rio de Janeiro No último sábado Por um segurança dos restaurantes Ao redor Quero fazer memória disso Na celebração dos 50 anos Do Conselho Regional de Psicologia Dos 60 anos Da reglamentação da profissão Da profissão de psicólogo no país Dizer que a psicologia Ela também existe Para dar conta disso Para discutir direitos humanos Para discutir a defesa Do estado democrático Para discutir as possibilidades De nós avançarmos Com humanidade E quando Verônica Eu fui procurado E me perguntaram assim Ah Reimon Como é que a gente consegue Uma deputada lá na LERJ Para fazer a celebração dos 50 anos No CRP Eu não poderia ter pensado Em outra deputada A não ser você Verônica É dessas mulheres Que encarna todas as lutas Da psicologia Uma mulher dos suas Assistente social Nascida em São Gonçalo Moradora de Niterói Assistente social de formação Comprometida Com as maiorias minorizadas Comprometida com a luta Dos empobrecidos Com a luta contra a LGBTfobia Uma mulher negra Uma mulher que encarna então São as lutas Que cada uma de vocês Faz o tempo todo Quero lembrar então Que esta celebração Dos 50 anos do CRP E aqui Cumprimentando todas As psicólogas No Brasil Mais de 541 mil psicólogas Entre mulheres Na sua maioria E homens No Rio de Janeiro Se não me engano Quase 60 mil psicólogos Cumprimentar na pessoa da CEL As psicólogas E os psicólogos Do Rio de Janeiro E na figura Do querido Pedro Bicalho As psicólogas E os psicólogos Do Brasil todo Lembrar também Da importância Do parlamento Com o conselho De psicologia Ou com a psicologia E da importância Da psicologia Com o parlamento O parlamento brasileiro Na atual quadra histórica Que nós vivemos Ele é muito conservador O parlamento brasileiro Ele quer discutir As pautas de costume O parlamento brasileiro Ele quer discutir Pautas que nós Já queríamos Tê-las Ultrapassado Há décadas Mas continua Numa radicalização Da formalidade E do conservadorismo E como eu entendo A importância da psicologia Em diálogo com o parlamento É para que nós Do parlamento Erremos menos Para que no diálogo Com a psicologia No diálogo Com a construção De políticas públicas Que vocês propõem No diálogo Das políticas públicas Que vocês encarnam Nós possamos Ser parceiros E portanto O parlamento Possa caminhar Com mais celeridade Caminhar Avançando mais Para as relações De construção De um país Onde todas E todos Sejam valorizados E tenham suas vidas Dignas e respeitadas Quero lembrar aqui Da parceria do CRP Com o nosso mandato Que não é parceria De ontem Né Júlia? Não é parceria Que nasceu ontem A Júlia Que é Conselheira Desta Desta plenária A Júlia Ela Participava comigo Muitas vezes Posso dizer Há mais de dez anos Na Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Quando nós Tocavamos A Frente Parlamentar E a Comissão De População Em Situação De Rua Então a parceria Com o CRP Do nosso mandato De vereador E agora Do nosso mandato De deputado federal Ela permanece E graças a Deus Porque nos ajuda Como eu disse A errar menos E aprofundar mais Os caminhos Que devem ser aprofundados A atuação Da psicologia Nas clínicas Nas clínicas E nas políticas Públicas Nos interessam Muito É bom a gente Se lembrar É bom a gente Se lembrar Que no final Do século passado Nós Enfrentamos Um grande debate É Imaginem Há quase Trinta anos Que era Aquilo que Se queria estabelecer No país A chamada Popularmente Cura gay E a psicologia Se debruçou Sobre isso E nós podemos dizer Que vencemos Essa batalha Então a política pública Construída Pela psicologia Em diálogo Com o parlamento É uma política pública Muito necessária Para todos nós Eu quero falar aqui Que amanhã também Lá em Brasília Nós vamos celebrar Num requerimento Aprovado Pelo nosso mandato E pelo mandato Da deputada Érica Cocay Que é psicóloga Nós vamos fazer Amanhã a celebração Dos cinquenta anos Do CFP Que também Completa cinquenta anos Né O CFP e o CRP Foram criados Mesma época Né Pedro Né Cel Dez Ali juntinho né Dez anos depois Da reglamentação Da profissão Então amanhã também Teremos uma solenidade Belíssima Verônica Com a presença De Daniela Mercury Amanhã vai ser Muito bacana lá No congresso nacional Vamos fazer uma festa Bem bacana Eu quero dizer também Que o nosso mandato Lá em Brasília Está à disposição Da luta da psicologia Eu tive o prazer De ser convidado Pelo Pedro E pelo CFP Para fazer um debate Na minha primeira semana De Brasília Em dois mil e vinte e três E fiz esses compromissos E o compromisso nosso Lá em Brasília Está por exemplo Na discussão Das trinta horas Da psicologia E na implementação Da lei Treze mil novecentos e trinta e cinco Que não é um debate Fácil de ser feito No congresso Por conta da inclusão Da psicologia E da assistência social Na educação Para que a psicologia E assistência social Esteja na educação E portanto complementem A questão da educação A importância da educação brasileira Nós precisamos parar com essa história De só quando acontecem Os eventos trágicos Como por exemplo O evento da Taço da Silveira Onde teve aquela violência Que mataram os nossos Chamados anjos de realengo Que a psicologia Deva ser chamada para a educação A psicologia Ela é integrante da educação E ela precisa ser reconhecida como tal Contem conosco Viva a psicologia brasileira Viva o CRP Um abraço a todas e todos Obrigado 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 querido Deputado Reimon Queria aqui Anunciar a presença Do senhor Hudson Carajá Ele é conselheiro Do CRP Minas Gerais Representando Minas Gerais O senhor Antônio Carlos Moreira Da Rocha Vice-presidente regional Do Conselho Regional De Química A senhora Tayla Vargas Coordenadora Senadora Da Fonatrans Do Rio Grande do Sul Seja bem-vinda O senhor Rodrigo Ascioli Moura Conselheiro Da FN de Pernambuco Seja bem-vindo A senhora Luciana Janeiro Psicóloga Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro O senhor O senhor Lucas Gabriel Matos Do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura Aqui da Alerje Obrigado pela presença A senhora Simone Braga Presidente do Conselho Regional de Fonodiologia do Estado do Rio de Janeiro O senhor Tiago Seiro Do Conselho Regional de Fonodiologia do Conselho Estadual de Saúde A senhora Micaela Moreira assessora parlamentar da deputada Luciana Boeté Seja bem-vinda também A senhora Débora Dias Costa Psicóloga E representando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro A senhora Pamela Salles Conselheira da Secretaria do CRP E é do Paraná A senhora Rosana Aurora Membro do Antipicinep Rio de Janeiro Seja bem-vinda A senhora Noeli Godói Vice-presidente da Abrapiso, Rio de Janeiro Vou chamar agora para fazer uso da palavra O Águilis Miranda Representando o Sindicato dos Psicólogos do Rio de Janeiro Seja bem-vindo Seja bem-vindo Representando o Sindicato dos Psicólogos do Sindicato dos Psicólogos do Rio de Janeiro Queria cumprimentar a deputada Verônica E cumprimentando a ela Também cumprimentar o resto da mesa Cumprimentar o Pedro Paulo Nosso presidente Céu, nossa presidenta Reimon Sempre nas lutas com a gente Os conselheiros Felipe e Agnes O Sindicato Ele vem aqui cumprimentar, saudar os 50 anos que o CRP está fazendo Uma história que em grande parte esteve em paralelo O Sindicato também faz agora 46 anos É um pouco mais novo que o CRP Ele começou como um Sindicato Municipal de Psicólogos E depois estendeu sua área de atuação para o Estado É uma história tanto do CRP quanto do Sindicato É uma história complexa Mas que nos últimos anos Ambas as gestões têm sido gestões Que a gente entende de luta contra as opressões E que têm defendido a categoria Cada um no seu respectivo atuação, linha de atuação Seja o CRP na defesa do exercício profissional Seja o Sindicato na defesa dos psicólogos Mas em grande parte dos momentos importantes da categoria Nós estamos juntos Nós estamos juntos na questão do piso Nós estamos juntos na questão das 30 horas Nós estamos juntos também no enfrentamento A degradação, a precarização do trabalho Tanto dos psicólogos quanto dos outros profissionais Profissionais também que atuam, por exemplo, em políticas públicas Então nós estamos em conselhos Tanto o Sindicato Municipal quanto o CRP A gente ocupa conselhos de políticas públicas De saúde, de assistência social Entre outros, conselhos de direitos E essa atuação conjunta A gente espera que caminhe ainda por muito mais tempo Então, saudamos aqui a categoria E uma das suas mais importantes instituições Que é o CRPRJ Obrigado Obrigada, senhor Aquiles Miranda Eu queria convidar para fazer parte do dispositivo A senhora Luciene Lacerda Que é psicóloga e conselheira do CRPRJ Durante os anos 90 Seja bem-vinda Obrigada pela presença Bom, já vai chegar fazendo uso da fala Oi, boa noite Isso é que é chegar chegando, né? Me perdoem o atraso Ainda por cima achei que era no Bandejão Então, enfim É um prazer estar aqui Boa noite A deputada Verônica Conhecida de velhos tempos, né? Da militância Boa noite, companheiros da mesa Estamos nesses 50 anos da psicologia Que se iniciou Tratando Primeiro Do patronato do capital Apesar de termos Como Virginia Bicudo Uma psicanalista Trabalhando na construção da profissão E ao longo desse tempo Cada vez mais a gente tem construído O olhar cada vez mais forte Para a população Para o sujeito Para aqueles Que sofrem Para aqueles que tentam construir Sua vida nessa sociedade Machista, racista, homofóbica E esse tem sido o papel da psicologia Temos feito resoluções Contra a movimentação De parte da categoria E da própria sociedade Contra homofobia e lesbofobia Temos um papel absolutamente importante Que construiu em 2002 A resolução 018 Que fala Da obrigatoriedade Da categoria, né? Do psicólogo Não se envolver Não assinar documentos Não estar em manifestações racistas E ao longo do tempo Até porque a nossa categoria Também é majoritariamente feminina De um papel forte Contra Ao papel da mulher Ser e estar onde ela quiser Dela ter ou não ter seu filho Das manifestações a favor Do aborto E também contra as manifestações Que se colocam Contra os espaços religiosos De quem quiser E ainda mais A experiência que a gente teve Do governo anterior Que se colocava de uma forma De política de ódio E o quanto que a gente teve Que trabalhar sobre E para essas pessoas Que se Eram vítimas desse espaço Desse ódio tão cotidiano Essa casa Tem uma comissão De combate ao racismo Assim como a Câmara Municipal Tem Como a Municipal do Rio, né? Tem Há pouco tempo Uma comissão permanente De combate ao racismo Então faz parte Do grupamento A que eu pertenço dentro da categoria Que faz parte da De psicólogos negros A ideia de que Para realmente olhar o sujeito E olhar cada pessoa A gente também precisa Trabalhar as questões que envolvem As relações raciais Afinal de contas Somos Somos Um país Com 56% da população brasileira Isso não Não é equivalente ao percentual De psicólogos negros que somos Mas Temos a tarefa Enquanto profissional psicólogo Que trabalha com a subjetividade Em qualquer que seja Esse psicólogo Em qualquer lugar que esteja Tratar destas questões Então Eu venho aqui muito feliz Depois de ter feito parte Do conselho Na década de 90 E voltar Já tendo construindo Essa resolução Mas aqui quero reafirmar a luta Dos meus companheiros também Do EPCNEP Da comissão Do GT De combate ao racismo A ideia E a certeza De que a construção da comissão De combate ao racismo De caráter permanente É o olhar mais sério Desse conselho Para a construção De uma categoria Que envolva e olhe a todos como são Obrigada Muito obrigada 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 Alô, 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 alô 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 Obrigado, Luciene Antes de passar a palavra Para o próximo escrito Eu estava acompanhando aqui A fala do deputado Reimon E a gente sabe que no Congresso Nacional Hoje A gente tem diversos projetos de lei PLs que estão tramitando Que seriam muito importantes Estratégicos, né? Não só para o avanço da sociedade Mas para o avanço da democracia E um dos PLs Que a gente mais lutou Para aprovar no último período Foi um PL que era para regulamentar As relações das redes sociais no Brasil Porque todas as relações sociais Elas são regulamentadas de alguma maneira Relações sociais, relações políticas E nas redes sociais especificamente Deputado Reimon A gente não tem nenhum tipo de regulamentação E a gente viu uma parcela significativa Da sociedade brasileira Ser contaminada por desinformação E esse processo de desinformação Que vem se consolidando Se aprofundando no Brasil nos últimos anos Na minha opinião Ele adoeceu parte da sociedade brasileira E o adoecimento de parte da sociedade brasileira Culminou em processos como o de 8 de janeiro Processos de questionamento Inclusive da democracia desse país E do direito das pessoas E de setores que já são historicamente excluídos Na sociedade brasileira De existirem Então a gente teve um aumento do racismo A gente teve um aumento do machismo Da misoginia Da LGBTQ-fobia Porque esse tipo de coisa sempre existiu Mas nos últimos anos Tem uma parcela da sociedade que se viu autorizada A praticar política de ódio E um adoecimento de uma parcela da sociedade brasileira Você vê o comportamento de algumas pessoas Não é só na rede social É na vida E fica nítido O psicólogo que é um profissional Ele consegue detectar isso com mais facilidade Porque ele possui mecanismos de percepção Porque é profissional Mas às vezes até quem não é consegue perceber Que tem indivíduos hoje na sociedade brasileira Que estão adoecidos E é muito importante, Raimond A gente construir no Parlamento Brasileiro Formas de regulamentação das redes sociais Porque inclusive a nossa juventude O impacto que isso está tendo nas nossas crianças Nos nossos adolescentes Você tem segmentos inteiros da sociedade brasileira Adoecendo em função dessa estratégia De desinformação E de política de ódio Que está sendo disseminado na sociedade brasileira Isso está afetando a sociedade como um todo Então a gente tem que aproveitar momentos como esse Para celebrar não só a existência desse conselho Que é tão importante e estratégico Mas também para denunciar esse tipo de mazela Que a gente efetivamente precisa combater Queria aqui passar a palavra agora Para a senhora Agnes Pala Para o Agnes Pala Coordenadora da Comissão Intergestora De Regionalização e de Centralização do CRPRJ Para fazer uso da palavra Obrigada Boa noite a todos, todas e todes Começa a minha fala dizendo que eu não ando só E eu só ando em boa companhia No momento eu estou como coordenadora Dessa comissão cujo nome é gigantesco E é gigantesco pelo trabalho dela Que é uma comissão que na verdade Integra e dialoga com todas as subsedes Todas as comissões gestoras Do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro Então eu não estou aqui sozinha Eu estou com outros Muitos conselheiros e colaboradores Das comissões gestoras do CRPRJ É importante dizer que essa comissão Que a gente chama carinhosamente de CIRD Ela é criada em 1900 Na verdade é a primeira vez Onde é dita a palavra descentralização 1980 Ela aparece na verdade Numa ata de diretoria do terceiro plenário Onde na época a gestão percebeu a necessidade De descentralizar as atividades do conselho Que eram somente no Rio de Janeiro Então essa comissão que eu coordeno Ela oficialmente é criada Em 2012 Mas ela inicia lá atrás Em 1980 E eu tenho uma alegria muito grande De dizer que quando ela é criada Quando é pensado Essa descentralização do CRPRJ Duas cidades aparecem como estratégicas E são cidades que eu tenho uma relação direta Uma é a cidade onde eu nasci Que é Volta Redonda E a outra cidade que é Niterói Onde eu moro já há mais de 20 anos Cidades estratégicas do estado Exatamente pela localização dos psicólogos No nosso estado Como eu comecei a falar Eu disse que não estava só Representando outras comissões gestoras Então é importante dizer Da comissão gestora do Leste Fluminense Que fica na subsede de Niterói Que esse ano completa 44 anos Falar da subsede de Petrópolis Que completa 35 anos Da subsede de Nova Iguaçu Que completa esse ano 30 anos A de Campos Que completa 16 anos E Volta Redonda Que apesar de ter tido lá atrás Na década de 80 Uma inspetoria Como ainda era o nome usado Para subsede Na década de 90 Essa inspetoria Ela é dissolvida Só que Alguns anos atrás Retorna o movimento da categoria Para ter Uma subsede Então é importante dizer Que a subsede de Volta Redonda Tem um ano de existência Então é importante A gente entender Que as comissões gestoras São espaços de mobilização Da categoria E de trabalho Do CRPRJ No interior Muito obrigada Obrigada pela homenagem Deputada Verônica Obrigada Obrigada querida Agnes Vou passar agora a palavra Para o senhor Felipe Degani Desculpe Coordenador da Comissão de História e Memória Do CRPRJ Boa noite Boa noite para todas as pessoas Para que todas as pessoas Possam me ver Faço minha audiodescrição Sou um homem branco De cabelo Olhos e barba castanhos Uso um óculos em metal Cor preta e dourada Visto uma camisa de tricô Em tom rosa E um paletoso escuro É um grande prazer Essa noite Estar celebrando os 50 anos Do Conselho Regional de Psicologia Do Rio de Janeiro Aqui na Casa do Povo Psicologia É um saber Que se orgulha Da sua vocação Autoconstruída Ao longo Desses 50 anos Da sua vocação Para as políticas públicas E não há Um lugar melhor Do que na Casa do Povo Para discutir O significado O sentido do trabalho Das psicólogas E psicólogos Do estado Do Rio de Janeiro 50 anos Para quê E para quem Sempre que nos vemos Jante De uma comemoração Uma efeméride Que é o nome Que se dá A celebração De um fato importante Temos antes de nós Dois riscos O primeiro deles Deixar que prevaleça O esquecimento O mais fácil De ocorrer no Brasil Um país Que infelizmente Tanto despreza Sua própria memória O segundo risco É cair na tentação De erguer monumentos E fazer celebrações A críticas Que louvam personagens E instituições Sem atenção As condições E contradições De suas trajetórias Ao longo do tempo Mas nas efemérides Temos também Diante de nós Uma oportunidade A de fazer da festa A ocasião Para rever os caminhos Que foram percorridos Compreender os caminhos Que nos foram transmitidos E ensinados E discutir Criticamente Quais outros caminhos Abrimos E quais outros Ainda Precisamos ter coragem Para abrir e trilhar Certamente Marcos legais Como a regulamentação Da profissão Que é comemorada Seus 62 anos Amanhã E a criação Do sistema Conselhos De psicologia Pela lei 5766 Em 1971 Tiveram grande importância Na trajetória histórica Da psicologia No Brasil Seria contudo Um erro grave Considerar Que o exercício Profissional Teve existência efetiva Apenas a partir Desses marcos O que significaria Que estaríamos assumindo Que a lei Ou o conselho Seriam os criadores Da profissão Nesse mês Em que celebramos Exatamente amanhã No dia da psicóloga Os 50 anos Da instalação E efetivo início Dos trabalhos Dos primeiros Sete conselhos Regionais de psicologia No Brasil O CRP05 Do Rio de Janeiro E seus outros co-irmãos Nós celebramos Na verdade Não exatamente Uma instituição apenas Mas as conquistas De um coletivo De pessoas Que se dedicaram A um novo Frazer profissional Celebramos O resultado Da sua articulação Nas primeiras instituições Nas primeiras associações Científicas e profissionais Nos primeiros cursos De graduação E também Seu trabalho Organização E articulação política Na conquista Do reconhecimento legal E na construção De uma autarquia Que fornecesse As bases institucionais Para a profissão Como a história Não se faz Sem sujeitos Que operam Tanto suas estruturas Como as suas transformações A constituição Do sistema Conselhos de psicologia E do CRPRJ Não foi um processo De cima para baixo Nenhum ponto de partida Mas um ponto de chegada Uma conquista Que envolveu A efetiva participação De atores e coletivos Da nossa categoria Profissional O CRP Somos Todas nós Hoje E há 50 anos Falar do CRP É falar De nós Falar do nosso fazer E é isso O que celebramos Celebramos A nossa categoria A nossa ciência A nossa profissão E as coisas Que ela é capaz De construir Tais como A luta Por uma sociedade Sem manicômios A luta Pelos sistemas De políticas públicas Como deveres Do Estado E direitos De todo cidadão O grito De que não há cura Para quem não está doente A afirmação Da liberdade De ser e existir De todas as pessoas E a convicção De que a psicologia Somente efetiva A sua contribuição Para a sociedade Brasileira e fluminense Se o seu fazer profissional Estiver a serviço Da redução Das desigualdades sociais E da garantia Do respeito Aos direitos humanos Essas e tantas outras Conquistas coletivas São patrimônios Dos quais nos orgulhamos E pelos quais Temos a responsabilidade De zelar E de lutar Por mais cinquenta E tantos outros anos Que tenhamos Que as lutas Do nosso passado Da nossa trajetória Ao longo desses cinquenta anos Lancem luz Sobre as conquistas E desafios do presente E assim Inspirem a todas nós A seguir contando Vivendo E construindo Novas histórias Da psicologia Novas histórias Que aprofundem Nosso compromisso Com a ética A democracia E a garantia de direitos Aonde nosso fazer Estiver presente Deputada Verônica Muito obrigado Pela homenagem Em nome do CRP Da Comissão de História e Memória Muito obrigada Sr. Filipe Anunciar a presença Da senhora Ana Paula Gupi Conselheira da Abrasne Antes de passar a palavra Para a última inscrita Que é a senhora Céu Cavalcante Que é a presidenta Do Conselho Regional De Psicologia Até me desculpar aqui Pelo erro do cerimonial A senhora é a última Mas agora eu vou passar aqui A palavra Para o senhor Pedro Paulo Bicalho Que é o presidente Do Conselho Federal De Psicologia E depois a senhora Céu Que é a nossa presidenta Do Conselho Regional De Psicologia Muito boa noite A todas as pessoas Presentes Boa noite Deputada Verônica Lima Deputado Reimon Amigos Aquiles Agnes Filipe Céu e Luciene Primeiro deixa eu fazer Minha audiodescrição Para que as pessoas Todas possam me ver Eu sou um homem branco De cabelos grisalhos 50 a mais Nesse momento Com um terno azul Uma gravata vermelha E dois pins Ornando o meu lado esquerdo Um com o símbolo Da psicologia E o outro Escrito Rua Marielle Franco Marielle presente Para sempre Bom nós Eu Primeiro eu falo Do lugar de presidente Do Conselho Federal De Psicologia Mas falo também Orgolhosamente Do lugar De um psicólogo Inscrito No estado do Rio de Janeiro E como ex-presidente Do nosso Conselho Regional De Psicologia Do Rio de Janeiro Quero dizer que essa É uma data importante Para nós Para a psicologia brasileira Porque o 27 de agosto Além de ser o nosso dia É o dia que representa O marco da consolidação Da nossa profissão Profissão que teve O projeto de lei Iniciado aqui mesmo No estado do Rio de Janeiro Mas que somente 50 anos depois Da história do nosso Conselho Federal Tivemos o primeiro presidente Do Conselho Federal Vindo daqui Do Rio de Janeiro E tenho muito orgulho De ser esse presidente Quero dizer também Que a profissão no Brasil Ela tem alguns marcos De consolidação Um deles É o 27 de agosto De 1962 O dia em que O então presidente João Goulart Regulamento A nossa profissão Assinando a lei 4.119 Portanto Amanhã Completamos 62 anos De profissão regulamentada Mas talvez A maior pergunta Que nós possamos nos fazer É o que significou Para a psicologia brasileira Passar a ser Uma profissão regulamentada Primeiro 86 profissões No Brasil Foram regulamentadas Por lei Mas somente 32 deram O segundo passo Que é de construir Uma instituição autárquica Capaz de produzir Efetivamente A regulamentação Da profissão Porque Somente Ter uma lei Que nos regulamenta Não muda Concretamente A nossa história Para mudar a história De uma profissão É necessário A construção De instituições Para produzir Os limites Do exercício ético Da profissão E isso é feito Através Das resoluções Hoje Exatamente Na tarde De hoje Eu assinei A milésima Centésima Décima quinta Resolução Do conselho Federal de psicologia 50 anos Atrás Foi assinada A resolução 1 De 1974 A primeira Das atuais De 1115 E a nossa Primeira resolução Falava Exatamente Sobre a divisão Do país Em sete conselhos regionais E instituindo Portanto A criação Das primeiras Eleições Para esses sete Conselhos regionais Que se deram Efetivamente No dia 27 de agosto De 1974 Portanto Amanhã Completa-se 50 anos Da primeira eleição Para os sete primeiros Conselhos regionais Entre eles O Conselho Regional De Psicologia Do Rio de Janeiro Portanto São 62 anos Que temos uma lei Que nos regulamenta Mas 50 anos Que temos conselhos regionais Que dão conta Dessa regulamentação Portanto São 12 anos De ato São 12 anos Em que temos uma lei Mas que não temos resoluções Para efetivar aquela lei Portanto Arrisco dizer Que a profissão De psicólogo E psicóloga No Brasil Ela é concretamente Regulamentada Há 50 anos Porque a lei De 1962 Sem a construção Dos conselhos regionais Federal É uma lei vazia Porque não se regulamenta Sem a construção De resoluções Não se regulamenta Sem a construção De limites éticos Para a profissão Então fica aqui O meu muito obrigado O meu muito obrigado Por ser parte Da história Do Conselho Regional De Psicologia Do Rio de Janeiro E por hoje Orgolhosamente Representar O Conselho Federal De Psicologia E portanto A psicologia Que atinge Aos atuais 539 mil Profissionais Regulamentados Nesse país Muito obrigado Pela presença De vocês Muito obrigado Por esse ato Solene Muito obrigado Pelo convite De estar aqui Na noite de hoje Obrigado Obrigada Senhor Pedro Paulo Bicalho Agora sim De fato A última inscrita A senhora Celca Valcante Que é a presidenta Do Conselho Regional De Psicologia Do Rio de Janeiro Um prazer E uma honra Tê-la aqui conosco Bom Obrigada Deputada Verônica Obrigada Por nos acolher Nessa casa Queria só informar também Que a gente está transmitindo Esse evento Em todas as redes do CRP Do Rio de Janeiro Então pessoas do Estado Inteiro nos assistem Nesse momento E também por conta disso Assim como o Pedro Vou fazer minha autodescrição Começar por aí Eu sou branca Tenho cabelo vermelho Cacheado Um pouco mais na altura Dos ombros já Tenho óculos vermelho redondo Batom vermelho Estou com brincos com conchas Uma concha prateada Uma concha Meio dourada Meio marrom Estou com uma jaqueta Preta brilhante Mas embaixo dela Tem um conjunto verde escuro E um colar prateado Com a pedra de lápis Lázuli na ponta Eu estou sentada Do lado do Pedro E do outro lado Da adaptada Verônica Aqui na mesa Então Queria só começar Agradecendo a receptividade Para a gente poder fazer Essa celebração Nessa casa Tão significativa E agradecer todo mundo Que veio e se deslocou Para cá presencialmente Nessa noite de frio e chuva No Rio de Janeiro Agradecer tantas pessoas Parceiras Que aqui estão também De algum modo Reafirmando essa parceria Que a gente vem construindo Tantas pessoas De outros conselhos Irmãos nossos Que nos são muito caros Assim ter perto E agradeço vocês estarem aqui Coloca o CRP à disposição Para que a gente possa tecer Mais diálogos possíveis Então nos acessem Nos procurem Estamos juntas Juntos juntos Nesses contextos Agradecer também Os movimentos sociais Que estão aqui Também presentes As instituições diversas Que estão aqui presentes Isso soma E ajuda a gente A entender que a psicologia No Rio foi se inserindo E segue se inserindo Em redes múltiplas E que bom E para não me ater muito Também agradecer a mesa Pela disponibilidade Da Luciene Do Pedro Do Reimon Que querido Que chegou aqui também E nos saudou Com a sua presença A gente entende As agendas difíceis Da Agnes e do Felipe também Pessoas importantes Na nossa plenária Que também articulam Esse momento E possibilitam De algum modo Da nossa psicologia No Rio de Janeiro Dizem que psicólogas Não gostam de números Mas acho que quando a gente Começa a fazer gestão De alguns espaços A gente passa a gostar Muito de números Porque eles ajudam A dar uma forma Para o nosso desejo Ajudam a mapear Um pouco Quais formas Os nossos desejos Conseguem operar Em forma de planejamento E como que a gente Precisa avançar Então eu trouxe só Alguns números Para a gente pensar O que é essa psicologia Do Rio de Janeiro hoje Que é radicalmente Talvez diferente Daquela que chegou 50 anos atrás Hoje a gente chegou No CRP Na inscrição de número 78.583 Então nesses 50 anos Temos quase 79.000 psicólogas No nosso estado Que passaram pelo CRP E tiveram seu CRP Chegamos hoje Repito 78.553 pessoas psicólogas No estado Dessas Hoje Na data de hoje 59.136 são ativas São profissionais atuantes Com seu CRP ativo Que estão trabalhando No estado do Rio de Janeiro E operando E fazendo psicologia No Rio de Janeiro Então quase 60.000 psicólogas Hoje são atuantes No nosso estado Nas mais diferentes linhas Trincheiras Cidades E atuações Da psicologia No nosso estado Temos hoje Também na data de hoje 3.681 pessoas jurídicas Escritas No nosso regional ativas Então a gente tem A modalidade pessoa física Todas nós E pessoa jurídica Que enfim É uma diferença Que possibilita também Acessos diferentes Então temos 3.681 pessoas jurídicas Escritas E para dar conta Desse número todo Nosso conselho Também precisou ir se alargando Acho que o Pedro Nós somos responsáveis por dar conta Dos processos Por dar conta das investigações Éticas Das oitivas Então temos 14 comissões Formadas por algumas pessoas Cada uma delas Que dão conta disso E além delas 49 comissões Eixos e núcleos temáticos Pensando em diferentes temas Da psicologia Fluminense E para dar suporte a tudo isso Temos hoje Para fechar Um corpo de 132 pessoas funcionárias No nosso regional do Rio de Janeiro O que é bastante gente Para a gente pensar a gestão E pensar a organização Isso em diferentes modalidades De ser funcionária Com diferentes atribuições Então queria na minha fala também Saudar todo o nosso corpo funcional Sem elas Sem eles Sem eles Talvez todo o nosso trabalho Ficaria um pouco mais impossibilitado Porque são as pessoas Que estão ali no dia a dia Segurando um pouco a gente Então queria saudar Na figura do nosso gerente Márcio Na figura também Da nossa assessoria Na figura De todo um conjunto de pessoas Que aqui também estão Mas estão presentes ali no cotidiano Segurando junto com a gente Todas as diferentes atribuições Do que é Compor esse conselho E também não tinha como Não deixar de saudar também Nosso corpo de pessoas intérpretes Que para nós são muito caras E ajudam mais e mais pessoas A terem acesso a tudo Que a gente produz Enquanto discurso Enquanto entendimento Enquanto orientação Então queria saudar aqui Na presença O Cristiano Que está presente E a Vanessa Que eu tenho muito orgulho De sempre dizer que posso Que é minha irmã de santo Querida Enfim Então nesse sentido Avançando um pouco Compor essa história Do presente Compor esses números Do presente É entender que esse presente Também é provisório É um retrato Uma fotografia do hoje Que daqui a pouco Vai mudando de novo E de novo Mas isso talvez Convoca a gente A entender que essa psicologia Que a gente foi produzindo E mudando Produzindo e mudando No decorrer desses 50 anos É uma psicologia Que talvez não teme o novo E o novo Já se impôs A psicologia Muitas vezes Na história desses 50 anos Houve um momento Da nossa história Que pensar a saúde pública Universal Gratuita Integral Era uma coisa muito nova Para a nossa sociedade E a psicologia Não temeu esse novo E se inseriu radicalmente Na construção desses SUS Teve um outro momento Que pensar proteção Em redes de proteção A infância e adolescência Era também algo muito novo Pensar um estatuto De criança e adolescente Era novo em algum momento A psicologia também Não teve medo desse novo E se inseriu nisso Houve um momento Um pouco mais recente Infelizmente Que pensar proteção social Básica Especial E pensar redes de garantia De direitos Também era novo E a gente enquanto psicologia Também não teve medo Desse novo E se inseriu radicalmente Na construção disso Que viria E que ia mudar E atravessar a vida De tanta gente Como atravessa E que hoje É um campo grande de trabalho Para todas nós Que somos psicólogas E passamos e compomos Tudo isso Então isso chama atenção Para a gente Que talvez esse novo Que foi se impondo Para a gente nos 50 anos É um novo muito antigo É um novo que está posto Desde sempre Porque é um novo De nos alinhar Com a garantia de direitos Um novo de nos alinhar Com os direitos humanos Um novo de nos alinhar Com a percepção Básica Mais complexa De que as pessoas Têm direito A ter vida digna E que as pessoas Têm direito A ter saúde A ter felicidade A ter acessos Eu acho que esse alinhamento Que é básico e complexo Ao mesmo tempo Sempre foi sendo E a gente está aqui Para que seja cada vez mais Um horizonte da psicologia Então acho que esse novo Como horizonte É o que nos move De algum modo A estar aqui No presente de hoje Celebrando o que foi E celebrando o que virá Também Eu acho que a gente tem Um pouco essa lógica De encruzilhada E para fechar a minha fala Que já se estendeu muito Essa semana Eu particularmente Ando bem afetada novamente Com o Grande Sertões Veredas Recomendo muito O filme novo Que estreou essa semana Maravilhoso Enfim Sobre o Grande Sertões E tem duas frases Desse livro Do Guimarães Rosa Que eu acho que sintetiza Um pouco o que eu estava pensando Quando a gente pensou Essa celebração também Tem uma primeira Que ele fala O mais importante E bonito do mundo É isso Que as pessoas Não estão sempre iguais Que as pessoas Ainda não foram terminadas Mas que elas vão Sempre mudando Essa frase do Guimarães Que diz que o mais bonito É que a gente Não está sempre igual Porque a gente Não foi terminada Que a gente está sempre mudando Me chama a atenção Que se com pessoas A gente pode pensar isso Com instituições também O mínimo denominador Comum de qualquer instituição São as pessoas Que estamos lá Fazendo essa instituição No dia a dia Então se pessoas Não estamos terminadas E que bom O CRP também Não está terminado E que bom Porque nenhuma instituição Está terminada E que bom Porque isso abre uma margem De horizonte Para que a gente possa Inventar coisas Desde elas Inventar outros cotidianos Inventar um porvir Desde dentro delas Eu acho que essa mesa Aqui de algum modo Já é um porvir Acho que os desejos Que a gente vai plantando Em forma de planejamento Já é um porvir também Que a gente vai criando Desde as instituições Que nunca vão estar terminadas E que bom E tem uma outra frase Do Guimarães No Grandes Sertões Para amarrar tudo isso Que me pega Quando ele fala Que o real Não está no início Nem no fim Ele se mostra Para a gente É no meio Da travessia Eu acho que isso Aposta para a gente Que nesse marco 50 anos A gente está no meio De uma travessia Mas talvez a pista De chave de vida É que a gente sempre vai estar No meio de uma travessia Sempre vai ter uma outra travessia E eu acho que isso Para mim assim Alivia demais E é bonito Perceber que se a gente É só travessia Daqui a pouco tudo muda Daqui a pouco todo mundo mudou Daqui a pouco tudo isso mudou E que bom Que bom que a gente é travessia Então meu desejo Para esses 50 anos Para todos nós Que aqui estamos É que a gente nunca Perca esse horizonte E o desejo De ser sempre travessia E sendo travessia Que o novo Possa chegar sempre Que precisar chegar Muito obrigada a todo mundo Muito obrigada Nossa querida Celca Valcante Que é a presidenta Do Conselho Regional De Psicologia A gente vai passar agora Para o próximo ponto Que é a entrega Das moções De aplausos e louvor A duas das personalidades Que estão compondo aqui O dispositivo junto conosco Entregar essas moções De aplausos e louvor Para essas duas figuras E na figura delas Também homenagear De certa forma O papel do Conselho Então eu queria aqui Convidar primeiro O nosso querido Deputado Federal Reimon E na figura do Reimon Entregar essa moção De aplausos e louvor Para o senhor Pedro Paulo Bicalho Que é o presidente Do Conselho Federal De Psicologia Aplausos e louvor Aplausos e louvor Aplausos e louvor Aplausos e louvor Vai no seu ladinho Vai no seu ladinho É aqui do lado Obrigada. Muito bem. Eu reparei aqui que está todo mundo na mesma paleta, não é? De azul. Agora sim, nós vamos agraciar também a nossa querida Cel Silva Cavalcante, que é a presidenta do Conselho Regional de Psicologia, que vai receber das minhas mãos essa moção de louvor e de aplausos pelo trabalho que ela executa no seu cotidiano, a sua militância, a sua luta, e homenageá-la, certamente homenagear também o Conselho na noite de hoje, querida. Parabéns. Bom, eu vou convidar a todos e todas e todos também, antes de dar por encerrado, para a gente descer o dispositivo e tirar uma foto todos juntos. Certamente vai ser uma bela foto dessa noite importante e memorável. Queria passar aqui a palavra para uma saudação breve de um a dois minutos de todo mundo aqui da mesa e depois a gente desce para tirar uma foto coletiva. Pode começar aqui pelo Reimão. Quero agradecer a você, Verônica, e também agradecer a psicologia brasileira. Nós precisamos muito da psicologia. Eu quero retomar a minha preocupação com o processo fascistizante que tem acontecido na sociedade brasileira e lembrar qual o papel que nós, homens e mulheres, que defendemos a democracia, os direitos humanos, temos que ter nesse momento. Quero, mais uma vez, a gente faz sempre memória dos nossos mártires. Pedro lembrou aí de Marielle Franco, eu lembrei de Luiz Felipe, um jovem assassinado no último sábado na Praça Mauá. Quantas vidas aviltadas, quantos direitos humanos violados e quanto desafio que nós temos. Parabéns à psicologia por ter o seu compromisso com a construção de uma sociedade que seja para todas e para todos. Muito obrigada. Obrigada. Alô. Obrigada, deputado Reimão. Vou passar aqui para uma saudação final também, bem rapidamente, à senhora Luciene Lacerda. Bom, as palavras do meio, já que se foi colocado como guimarães rosas, que são essas questões, mas quero introduzir aqui, como a gente mencionou sobre a questão do combate ao racismo, da importância e papel que temos das nossas psicólogas indígenas, do nosso papel desses povos tradicionais que têm contribuído, eu tinha esquecido na minha foto. No mais, que sejamos cada vez mais lutadores para ampliar o horizonte do olhar da sociedade e também da construção da nossa categoria, que possamos construir, estar muito juntos, dos mais 50, 150 anos. Agradeço também o convite. Parabéns a todos que constroem cotidianamente a luta pela liberdade e pela ampliação do olhar do sujeito no cotidiano. Obrigada. Obrigada. Alô. Obrigada, senhora Luciene. A senhora agora, Agnes Pala, por favor, para fazer a saudação aí final. Pessoal, vamos deixar o microfone ligado, por favor, obrigado, tá? Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui representando vários companheiros das subsedes e também chamar a todos, todas e todos, para estar participando, a partir de setembro, da nossa mobilização dos pré-corepsis para, ano que vem, fazermos um corepse, que é um movimento extremamente importante da categoria para a construção de uma psicologia cada vez mais democrática. Aos 50 anos do Conselho Regional de Psicologia, só temos a agradecer e agradecer mais uma vez essa homenagem. Obrigada. Obrigada. Passo a palavra agora ao senhor Felipe Degani. Bom, mais uma vez agradecer, agradecer ao mandato, deputada, por essa excelente noite, que faz parte, na verdade, de um conjunto de comemorações descentralizadas dos 50 anos do CRPRJ. Entre os meses de agosto e outubro, nós estamos comemorando esses 50 anos nas diferentes regiões do nosso Estado, nas nossas subsedes. Então, os eventos dos nossos 50 anos começaram entre o dia 1º e 3º de agosto, aqui na capital, no Rio de Janeiro, semana passada, dia 22 de agosto, em Volta Redonda, e estaremos no dia 5 de setembro em Campos, dia 21 de setembro em Petrópolis, dia 5 de outubro em Niterói e no dia 19 de outubro em Nova Iguaçu. Então, o CRPR segue comemorando, em todas as regiões do Estado, o cinquentenário da nossa categoria. Obrigado. Obrigado, senhor Felipe. Agora vamos passar a palavra para o senhor Pedro Paulo Bicalho, para a sua saudação final. A presidenta CEL falava sobre o modo como as instituições se transformam. E eu falava no meu discurso que hoje assinei a milésima, centésima, décima quinta resolução do Conselho Federal de Psicologia, resolução que diz respeito à proteção de psicólogas e psicólogos que atuam junto a pessoas ameaçadas de morte. Quero dizer que a resolução que eu assinei hoje não teria sido possível ser assinada nos primeiros anos do Conselho Federal de Psicologia, porque o projeto de psicologia que nós tínhamos não era um projeto que dizia respeito à proteção e promoção dos direitos humanos. A resolução assinada hoje só foi possível porque na história das nossas instituições, como dizia CEL, nós transformamos essas instituições. E assim fizemos com que aquele projeto de psicologia que chega aqui nos anos 50 e que é consolidado nos anos 60, nós fizemos com que aquele projeto desse errado. Fazer com que o projeto dê errado é transformar as instituições. Portanto, muito obrigado a todas as pessoas que transformaram as nossas instituições, as pessoas que transformaram o cuidado em saúde mental nesse país e as pessoas que sempre apostaram que sem liberdade não existe psicologia possível, porque psicologia é cuidado que transforma. Obrigado. Obrigada. E, finalmente, aqui a última a fazer uso da palavra, a senhora Celca Valcante, que é a nossa presidenta do Conselho Regional. Acho que só agradecer mais uma vez, acho que esse momento solene desse primeiro momento da noite é um convite para que a gente possa seguir caminhando juntas, juntos, juntos, para que a gente possa seguir fortalecendo nossas redes de suporte institucional também, colocar de algum modo o CRP à disposição dessas parcerias todas que aqui estão ou que nos assistem também, para que a gente consiga continuar construindo, somando e pensando e repensando o que significa a psicologia no estado do Rio de Janeiro. Então, queria entender esse momento hoje como um convite, um convite a conversas, um convite a prosas, convite que saia a cafezinhos também. E, literalizando esse convite também, queria aproveitar e convidar todo mundo que aqui está daqui a pouquinho, a gente preparou um lanche ali fora, então a gente vai poder se ver mais de pertinho com comida, acho o melhor modo da gente se ver. Enfim, acredito muito nisso. E queria só agradecer também a deputada Verônica pela parceria, agradecer a moção que o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro recebe, e deputada, a gente vai achar um lugar muito especial na nossa sede para colocar ele, e a senhora já fica convidada a ir lá conhecer o nosso espaço físico, ou os nossos espaços físicos, porque a gente tem um projeto de interiorização, então a gente tem tanto espaço aqui na sede, quanto a gente tem revitalizado todos os espaços espalhados por todo o Rio de Janeiro, como a Agnes falou muito bem. Então a gente vai achar um lugar muito especial e já de antemão convido a senhora, convido o Reimon, parceiro que já conhece, mas enfim, sempre bom te receber novamente, Reimon, sempre que vocês quiserem, só bater lá que a gente vai ter um prazer em tomar um café com vocês e acolher. Então, muito obrigada a todo mundo, acho que assim como o Pedro falou, e muito bom estar aqui com o Pedro, ex-presidente imediato, agora nosso presidente maior, assim, de algum modo, que está no Brasil, e nessa história das instituições não tem como não te ouvir e me emocionar pensando que aquele projeto de psicologia que chega 50 anos atrás, talvez seria impossível a gente estar compondo esse projeto de psicologia, talvez seria impossível, inimaginável pensar o Pedro, desculpa, tirar do armário, que é casado com o Alfredo, seu presidente do nosso federal, talvez seria impossível pensar eu, uma mulher trans travesti, como presidenta do Rio de Janeiro inteiro, então acho que esses impossíveis que a gente vai avançando um pouco vão convidando a gente a pensar, ok, agora é possível, qual é o próximo impossível que a gente precisa avançar, qual é o próximo momento que a gente, sendo travessia, precisa fazer com que atravesse, então acho que só agradecer mais uma vez por poder, coletivamente, ser travessia e que venham os próximos, que venha o futuro que daqui a pouco é presente e daqui a pouco é passado. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Antes de dar por encerrado, eu queria também, mais uma vez, agradecer a possibilidade de ter presidido essa sessão solene na noite de hoje, dizer que nós também aqui no parlamento contamos com os psicólogos, psicólogas, com o Conselho Regional, são muitas leis que ainda tramitam nessa Casa Legislativa, que visam a garantia de direitos da população LGBTQI e P a mais, que é certamente uma população que nos últimos anos, fruto de uma política de ódio que foi disseminada nesse país, a maior violência que é praticada contra os corpos de lésbicas como eu, de pessoas trans, então a gente precisa avançar muito na proteção e na garantia de direitos, então ter o Conselho Regional trilhando esse caminho junto conosco é fundamental. assim como também na política socioassistencial, a gente lutou muito, os que nos antecederam certamente lutaram muito para que na Constituição de 1988 a gente tivesse capítulos inteiros da Seguridade Social, dos Direitos Humanos sendo consolidado na Constituição Brasileira e a desconstrução disso nesses últimos anos. Por isso é muito importante a gente contar com deputados como o deputado Reimond, para a gente poder consolidar a nossa democracia e consolidar os direitos daqueles setores, daqueles segmentos e daquelas pessoas que historicamente sempre foram atacadas e agredidas e desrespeitadas. O Conselho Regional cumpre um papel estratégico e fundamental para a gente fazer a transformação social que a gente deseja para melhor, onde todas, todos e todes sejam efetivamente respeitados. Peço desculpas por qualquer gafe aí do cerimonial, mas vamos juntos celebrar na noite de hoje esses 50 anos que são muito importantes para a consolidação dos direitos de todas as pessoas. Obrigada e dou por encerrada a sessão.